A história do meu coração é a lembrinha que chegou a saber se vai ter alta Arimateia do fã, glória e vencedor, mas o tempo do rascunho na cruz Tem fogueira, tem fogueira A história do fã, glória e vencedor, mas o tempo do rascunho na cruz Sobre os olhos, sobre os olhos da educação, a coragem, a justiça e seus caminhões Guardião, guardião! Guardião da luz e da sabedoria, ex-laborirão da vida serão Aplaudir, aplaudir, com uma essência, o primeiro assalador Ensinando a todos que o amor é uma esperança pra viver Ajo de branco, o meu carnaval é pra você Espelho pra vencer, espelho pra vencer A sua palavra do amor, sem nada se dá pra ouvir É uma felicidade que eu vou namorar É uma fantasia, em sonho, uma sorte de amor É uma felicidade que eu vou namorar É uma fantasia, em sonho, uma sorte de amor Vai começar o meu ar. Amém. 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 Ensinando a todos que o amor Regaleceram pra viver Anjos e brancos O meu maratão é pra ser E pra vencer E pra vencer Uma só, uma boa E a nossa, uma que eu quero ver E a nossa, uma que eu quero ver O canto, canto E pra vencer E pra vencer